Bom dia galera de YouTube aqui com mais um vídeo Auro da Bross Estamos indo ali na Moca Universo Rangas Moca A gente faz um teste lá na XRE O tempo está meio nublado Hoje aqui em São Paulo Adial Adialzana Sentindo o centro Espero que tudo dê certo O cara não deixa com o redor Dia de hoje Por isso que eu não gosto de andar aqui dia de sábado Com o final da minha Ambrose Com o que é? Eu ia ter que passar o salgado por antes né? Por enquanto Tá cheio de radar aqui Olha o palhaço lá Quer ver o palhaço aí? Achei um palhaço aí Palhaço brincalhão aí na Na radial aí O ataque do palhaço O ataque do palhaço bondoso Olha lá O cabo é bom hein? Vocês que tem medo de palhaço aí Acabei de encontrar um palhaço aqui Esse aí Esse aí é o palhaço brincalhão né? Tá fazendo um corre aí pra Levar o dele pra casa aí Palhaço na radial Encontramos o palhaço Encontramos o palhaço Encontramos o palhaço Encontramos o palhaço aí Encontramos o palhaço aí Quem falou que ele não ia estar no Brasil? Ele tá no Brasil Esse aí é o palhaço bondoso É isso aí galera Vamos que vamos Olha o palhaço ali ó A gangue dos palhaços É Os palhaços ataca na radial Não gosta como se brotar não 22 graus Os palhaços ataca na radial O palhaço está de boa Estamos chegando aqui no Patuapé Estação do metrô O palhaço é bom Palhaço na radial Palhaço na radial É embaçado hein O palhaço é bom 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 A direita Essa faixa de busão não pode andar nela Mas tem que fazer faixa exclusiva com a moto de novo Tirar essas faixas de busão de oitão e deixar as motos andar nas faixas de busão também Ficava bom pra todo mundo Ficava bom pra todo mundo Uma boa opção né Estamos chegando aqui na sala em Fala Maluf Pra lá sentido centro Pra cá não vai pegar ali pra Sentido moca E é isso aí galera Obrigado a todos que estão me acompanhando aí pelo O Youtube aí Minhas redes sociais Facebook Instagram Vamos fazer esse teste aí E é isso aí Vamos que vamos Estamos ficando por aqui com esse vídeo Quem gostou curta, compartilhe, comente Deixe aquele like maroto Para o fortalecimento do canal Se não for inscrito e alguém inscrito pela primeira vez Inscreva-se Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui